Olá, bem-vindo à NGTV, hoje trago-vos uma review, uma review do mangá em francês, uma review do mangá one shot, tanto só um volume, e é um mangá que eu gostei muito e achei muito interessante, mas antes de vos mostrar qual é o mangá que eu vou fazer a review aqui no canal, e se vocês nem repararam no thumbnail, peço-vos primeiro para se registarem no canal se caíram aqui de paraquevas, que deem um like aqui no canal e depois comentem se já conheceu este mangá, se ficaram interessados em ler, se não gostaram nada do tipo de desenho, digam-me qualquer coisa aqui nos comentários. Dito isto, vamos então passar à review do mangá deste Le Jour du Loop, portanto em português seria o Dia do Lobo, é um mangá publicado, como disse logo no início do vídeo, em francês pela editora Saka, que é um selo que pertence à editora francesa Casterman e que tem nesta coleção ótimos mangás e quase todos eles one shot. O que é que eu posso falar de O Dia do Lobo? É um mangá que foi escrito pelo Yoji Fukuyama nos anos 80, se não estou em erro, em 1987, mas que só viu a luz do dia noutra língua, sem ser o japonês, em 2004 por esta editora. Não tenho ideia que este mangá exista noutras línguas, pelo menos em inglês tenho quase certeza que não existe, em português do Brasil também não. E, então, Le Jour du Loop conta a história da jovem Canoco, que um dia de lua cheia fica com pêlos no corpo, mas que isto é uma doença normal entre as crianças. O problema é quando essa doença se alastra para os adultos e, se for bastante intensa, esses adultos transformam-se em lobo. O que é que aqui acontece depois? A irmã mais velha de Canoco contrai, então, esse vírus, transforma-se em lobo e um dia desaparece. O namorado e a Canoco vão, então, em busca e à procura da irmã mais velha e, nesta procura, encontram um cadáver de um estranho e, ainda por cima, um cadáver que tem uma mordida. A partir daqui, começa a história, começa a instigação, começa a ação deste mangá. O desenho, posso-vos mostrar, é um desenho um pouco diferente do mangá mais comercial, do mangá mais do estilo shonen ou sojo. É um mangá que me faz muito lembrar, em algumas partes, o traço do Jiru Taniguchi, não sei porquê, mas faz e, como podem ver, é um desenho também bem limpo, com uma diagramação bastante clássica. Não tem muitas, ou quase, não tem muitas páginas onde a imagem sai a fora dos quadrados, por isso é, diria que é uma diagramação tradicional. Mas é uma história bastante curiosa, uma história um bocado estranha, mas curiosa e que eu gostei muito e que recomendo para quem gosta deste tipo de mangá mais adulto, com uma toada thriller, com algum sobrenatural. Acho que é um bom título e é um título que eu, por exemplo, gostaria de ver editado em português, porque de certeza que haveria um bom público para este título. E é um mangá, então, que eu gostei muito e é mais um mangá para o meu desafio dos 200 mangás a serem lidos em 2023. Vou super atrasado, tenho que ver a minha listinha de quantos é que já li para ver se dou ao slide e avanço mesmo, mesmo, neste meu desafio de ler, então, os 200 mangás em 2023. E pronto, foi, então, uma review rápida. Também podem ver mais sobre este mangá no site do Clube Otaku, que eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo. E, se souberem francês, não hesitem em procurar também mais título deste selo da Casterman Saka. Alguns, de certeza, que já estão esgotados, porque foi uma editora que lançou muita coisa entre o ano 2000 e 2010, nem sei se ainda existem que procurar, porque, se ainda existir, de certeza que lançaram coisas muito boas. Sayonara e leia o mangá.